Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você que acompanha conosco esse Brasil Urgente pra Campinas e região. Você que estava até agora com a Adriane Garisteu aqui na tela da Band com muito mais. Daqui a pouquinho acompanha pra todo o Brasil o Brasil Urgente com José Luiz da Atena. A gente vai falar de Campinas e região pra você nesta segunda-feira. Hoje é dia 28 de maio, é isso mesmo? Nossa, o tempo tá passando, hein? O mês tá acabando, o mês de junho tá chegando. Muito obrigado pela sua audiência, um ótimo início de semana. Deixa eu mandar um abraço aqui pra todo mundo que tá nessa região de Campinas, que não para de crescer. Junto com a audiência do Brasil Urgente, que também não para de crescer. É um fenômeno, viu, pro jornalismo regional aqui na nossa região de Campinas. Essa audiência, graças a você que tá aí do outro lado, acompanhando conosco, discutindo conosco, debatendo conosco, acima de tudo, você tem voz e ativa aqui no Brasil Urgente pra Campinas e região. E olha, a polícia de Bragança Paulista identifica o corpo da vítima esquartejada, encontrada dentro de uma mala na semana passada. Aquele crime bárbaro, né? Aquele crime absurdo registrado em Bragança Paulista. E parece que a motivação do crime é mais chocante ainda. Mais chocante ainda. Daqui a pouco, nossos repórteres, o Angelito Neto e o Peterson Isidoro, direto da capital paulista, vão trazer mais detalhes ao vivo aqui no Brasil Urgente pra Campinas e também pra toda a nossa região. É o seguinte, olha. O corpo esquartejado, encontrado em duas malas, é de uma adolescente de 15 anos. Uma adolescente de 15 anos. E a história que envolve a desova desse corpo em Bragança Paulista é digna de um filme de terror. Serviria muito bem pra um roteiro de filme de terror. Tô falando aqui de uma jovem de 15 anos, moradora da capital paulista, que havia acabado de ter um filho, né? Que foi sequestrada e enquanto o filho dela raptado, ela foi executada e teve o corpo esquartejado, né? Colocado nessas malas, posteriormente lançadas neste lago, na cidade de Bragança Paulista, o lago do Ofil. A motivação desse crime é algo fora do contexto, fora do comum. Eu, sinceramente, acho que nós estamos diante aqui de um dos piores casos já relatados pela imprensa. Já relatados pela imprensa. Daqui a pouquinho o Peterson Isidoro e o nosso querido Angelito Neto vão trazer mais informações sobre esse caso, mas eu já vou adiantar aqui pra você o seguinte. Essa menina de 15 anos, cujo corpo foi esquartejado, colocado nas malas e depois as malas lançadas no lago do Ofil, em Bragança Paulista, ela tinha acabado de ter um filho, né? O filho foi raptado por duas pessoas, amigas, amigas, dessa menina de 15 anos, levado até a cidade de Natal, né? Enquanto essas amigas teriam planejado a morte da adolescente de 15 anos pra poder ficar com o filho dela. Pra poder ficar com o filho dela. É um negócio fora do comum, gente. Eu confesso a vocês que no domingo, quando eu recebi essa informação, eu fiquei completamente assustado e chocado com essa notícia. É ou não é pra chocar, hein, Alexandre? É ou não é um crime pra chocar, hein, Sérgio Doreto? É um negócio fora do comum. Eu que tenho aqui 10 anos de band, nunca havia relatado um crime de tamanha crueldade, né? Um crime de tamanha... Gente, de tamanha maldade, né? Parece coisa de outro mundo, parece coisa de outro mundo. Sem imaginar que duas amigas planejam o sequestro do filho da vítima, a vítima de 15 anos, uma adolescente, e depois esse corpo é esquartejado pra tentar esconder o crime. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Corações maldosos, né? Gente terrível solta por aí. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais desse caso aqui no Brasil Urgente pra Campinas e também pra toda a nossa região. Vem comigo aqui, olha. Eu sempre lembro aqui do caso do Caio, aquele lutador de jiu-jitsu, né? Filho do seu Gilberto, que tá sofrendo um bocado até hoje e que foi atropelado por gente bêbada, por gente embriagada aqui na cidade de Campinas. E aconteceu de novo. Aconteceu de novo, hein? Em prudência no trânsito, o idoso morre após ser atropelado por um motorista bêbado na rodovia Anhanguera. Deus do céu. Até quando esses motoristas embriagados, bêbados, continuarão circulando por aí, matando gente? Isso aí é assassinato. Isso aí é assassinato. E sabe o que pode acontecer, meu caro telespectador que tá acompanhando aqui o Brasil Urgente pra Campinas e região? É bem capaz de um cara desse pra delegacia pagar a fiança e ir pra rua. O cara paga a fiança e vai pra rua. Alimentando ainda mais a impunidade. Alimentando ainda mais a impunidade. Vou voltar no caso do Caio. O que aconteceu com a empresária e o que aconteceu com o empresário que são acusados pelo crime do Caio? Já denunciados pelo Ministério Público? Por causa do dinheiro, estão respondendo em liberdade. Aí, diante da impunidade, o que o camarada que tá acostumado a beber enche a cara e sai pra dirigir e pensa? Ah, não acontece nada, eu vou beber e vou dirigir. Azar! Azar! E nesse pensamento, ele acaba matando, assassinando, e nesse caso aí, um idoso que não tinha nada a ver com a história, nada a ver com a história, acabou sendo atropelado. Que coisa absurda. Mais uma vítima do trânsito violento, mais uma vítima da impunidade aqui na nossa região. Daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes pra você. Vem comigo aqui, teve paralisação de ônibus hoje de novo, hein? Os moradores de Montemor, Hortolândia, e que precisam fazer o trajeto pra Campinas, ficaram a pé pela terceira vez. Pela terceira vez. Os motoristas e cobradores da aviação Boa Vista cruzaram os braços em protesto, dizendo que as empresas, ou a empresa, ainda não atendeu as reivindicações apresentadas pelo sindicato. Pelo menos 60 mil usuários ficaram prejudicados. Ô, Flávio, a greve acabou? A greve acabou? Não acabou? Tem paralisação ainda? Nossa senhora. Imagina quem precisa voltar pra casa, hein? Imagina quem precisa voltar pra casa. Como é que não vai estar o caos essa volta pra casa? Nós vamos acompanhar e os detalhes vamos trazer aqui ao vivo, na tela da Band, no Brasil Urgente, pra Campinas e também pra toda a nossa região. Pode vir comigo aqui, Ney? Eu tô esperando a sua participação, hein? Toda a nossa equipe tá postos pra receber a sua informação do seu bairro, da sua rua, da sua cidade. Manda um e-mail pra cá, burgcampinas.band.com.br, burgcampinas.band.com.br. Você participa também pelo telefone celular, é o 19-968-510-10. 19-968-510-10. Você digita 3 pra entrar no Brasil Urgente, 3 pra participar e 1 pra finalizar. É o custo de uma ligação normal pra celular. Você pode ligar quantas vezes você quiser aqui pra gente. Olha, dá pra participar ainda pelo telefone celular no Torpedão do Brasil Urgente. Mostra pra mim aí, Ney, por favor. Tá aí, olha, BR de Brasil, a sua mensagem e o seu nome. Você manda pro número 72250, manda pra cá críticas, sugestões. Tem problema no seu bairro, tem problema na sua rua, na sua cidade. As informações serão exibidas aí no pé da página, no rodapé da página, enquanto o Brasil Urgente tá no ar pra Campinas e região. Tá certo? Tá combinado? Vem comigo aqui, tem paralisação do sistema público metropolitano. O transporte público tá parado entre Montemor, Hortolândia e Campinas. Deixa eu ver a situação das estradas, porque a tendência é de trânsito complicado, principalmente, em especial, na região do Trevo da Bosch. Por enquanto, na chegada da capital paulista, tem sol aí na rodovia Anhanguera. Você viu a Bandeirantes também com trânsito fluindo normalmente. Nós vamos ver ainda a região de Jundiaí. Esse é o quilômetro 60 da Bandeirantes. Não há dificuldades, o tempo tá bom. A visibilidade é boa também, não há registro de acidentes graves. Pra frente é que vai embananar tudo, ó. Já tem trânsito carregado. Na altura do quilômetro 92, é o acesso da Prexa Ismaia. Aqui em Campinas, o trânsito já tá carregado. O motorista já começa a enfrentar dificuldades. No 95 da rodovia Anhanguera, por enquanto, não tem problema. Na John Boyd no Lope, mas o volume de tráfego é bem intenso. Tá vendo o sentido interior, olha? Com trânsito bastante intenso. É aí, hein? É aí que vai ter problema. Aí é o quilômetro 97 no acesso à SP-101. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar essa imagem de novo. Vai estar tudo parado. Vai estar tudo parado. Quer bater uma aposta comigo? Daqui a pouquinho nós vamos mostrar essa imagem de novo com problemas. A própria concessionária Autobahn já se posicionou ali, olha, na tentativa de mapear a situação, porque vai ter problema no trevo da Bosch. Não tem ônibus pra voltar pra Hortolândia, pra voltar pra Montemor. Com isso, tem carro clandestino circulando. Muita gente decidiu sair de carro hoje, hein? Muita gente precisou sair de carro, não teve outra alternativa. Daqui a pouquinho a informação ao vivo pra você da situação do trânsito é o sinal de qualquer problema. A informação chega primeiro aqui no Brasil, urgente pra Campinas e região. Olha, na sequência tem mais do crime da mala em Bragança Paulista. Parece que a família da menina vai falar com a gente, é isso? Parece que a família da menina tá com a gente. Daqui a pouquinho a gente fala mais desse caso pra você que nos acompanha. Tem um rápido intervalo comercial. É rapidinho, a gente volta já. Você não saia daí, hein? Eu tô te esperando. Até mais.